Obrigado, hein? Foi você que esbarrou em mim, cara. Agora me dá licença que eu preciso trabalhar. Toma aí, cara. Quer dizer que você agora é faxineiro? Tô começando a entender a Viridiana quando ela falou em se apaixonar por um cara pobre. Mas também não precisava exagerar, né? Escuta uma coisa. Se você tem dinheiro pra bater perna no shopping, é problema seu. Eu preciso trabalhar. Que declaração emocionante. Quando eu te deixo bater perna no shopping, que é o melhor que eu faço. Tchau, tchau. Sujou. Vai ter que limpar de novo. Paxineiro. Não falei? Não falei que eu e meu namorado estamos completamente diferentes? Eu preocupado com o mundo e ele com o bíceps, né? Oi. Desculpa. Oi, meu bolachinha. Oi, tudo bem? É... Tomara que eu consiga dar umas gargalhadas, né? Apesar das dores musculares. Eu tô malhando, sabe, Marina? Que gargalhadas, Fernandinha. A gente não vai assistir nenhuma comédia. Ah, não? Mas eu pensei que a gente fosse ver o último lançamento. Você sempre gostou de comédia, né, meu amor? É, eu sei. Acontece que o professor de sociologia, ele disse que tem um documentário passando. Ah, o professor de sociologia, né? Fica, eu posso saber por que eu, seu namorado e também parte interessada nisso, não fui consultado? Ok. Meu namorado, parte interessada nisso, você gostaria de assistir o documentário com a gente? Não, eu quero assistir a comédia. Ai, ótimo. Então assiste essa comédia sozinho, porque eu vou assistir o documentário, ok? Ô, gente, peraí. Vocês não vão brigar por causa disso agora. Mas é claro que vamos, é claro que vamos. Sim, eu não devia até perguntar. Escuta aqui. Dona Dominga Gentil, já escutei um monte de você lá na academia, agora é minha vez de falar, tá? Eu... Eu quero assistir a comédia. Ué, quando eu saí daqui, isso aqui tá numa zona. Alguém sabe o que aconteceu, tá muito arrumadinho isso aqui. É, Bruno, a gente precisa conversar. A situação tá fora do controle. Ô, cabeludinho, chega mais, chega mais. A gente tá organizando a resistência, cara. Dá uma força pra gente. Não, mas resistência do chuveiro eu arrumei. Alguém me fala o que tá acontecendo aqui? Gente, gente, todo mundo pro banheiro que eu vou mostrar uma coisa que vocês não vão acreditar. Não, não, um minutinho. Alguém me situa. O que está acontecendo aqui? É mais uma etapa da minha campanha Bagunça Zero. Vem que vocês vão entender. Vambora, vambora. Vai, bagunça zero. Vambora, vambora. Bagunça zero. Vambora, vambora. Ritmo, vambora. Muito bem, todo mundo aí? É simples, gente. Cada um só pode usar o objeto que tem o seu nome. Então aqui, ó, Paula é o meu. Tá vendo? É simples, vocês vão entender. A escovinha vermelha vai na caixinha com a fita vermelha. O sabonetinho azul dentro da saboneteira azul. E assim por diante. É simples, prático e fácil de fazer. Isso é um absurdo e ninguém vai falar nada. Peralta. Ô, Peralta. Eu? Então, é... Então, eu concordo. Tá certo. Isso aí, Paulinho. Isso aí, né? Sabonete azul. É o jeito que tava. Daqui a pouco a gente já tá soterrado no mais de meio cueca. Não dá. Não é melhor? Cada um só pode pisar no seu azulejo. Boa, 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 boa. Desculpa, Paulinho. Mas eu apoio a sua iniciativa. Tá, tá. Então, dá pra vocês verem depois que eu preciso tomar um banho. Vai, vai, vai embora. Peraí. Tocando nesse assunto, eu trouxe aqui um objeto que é fundamental pra gente. É um pedaço de pau pra bater na cabeça de quem sai daí. Um rodo. Pra quem tomar banho, secar o banheiro logo em seguida. E aqui, um varalzinho. Criação minha. Pra gente pendurar nossas roupas íntimas. Se manda daqui que eu não quero mais arranjar confusão contigo. Se manda, cara. É claro que eu vou embora. Mas só depois que você limpar isso aqui. Senão vou ter que fazer queixa pro shopping. O que que é isso? Sujeira? Vou perder meu emprego por causa de um sujeitinho como você, cara. Olha. Bonito. Caio, não abusa da minha paciência, Caio. Você vai fazer o quê? Vai me agredir? Então vamos lá. Vamos ver se você mantém o seu empreguinho.